O mercado português teve hoje uma recuperação de 0.33%, hoje já aparece aqui um alerta por parte do mercado norte-americano a perder 0.51%, a ver aqui alguma pressão vendedora após realizar novos máximos históricos e poderíamos também ter essa pressão vendedora nas próximas 2-3 sessões. Por isso, alguma cautela, verifiquemos que as empresas do Psy20 também tiveram aqui algumas pressões vendedoras, nomeadamente a Motting Hill que devolve praticamente toda a valorização que teve na sessão anterior e teve hoje a perder e fechou a sessão a perder 3.15%, logo a seguir a Galp Energia que regressa novamente à pressão vendedora após um ressalto, até aos 9,20€. Verificamos também a Navigator Company não escapou hoje à pressão vendedora a perder 1.30% e verificamos que, pelo lado das variações em terreno positivo, foi a Ibersol que se destacou hoje no Psy20, aqui com uma valorização de 3.33%. Geraldo Martins, que realiza um novo máximo histórico, chegou a cotar 20,66€, mas fechou nos 20,65€, uma vela sólida a valorizar mais 3% na sessão. E logo a seguir a nós, começa aqui a ganhar algum terreno positivo, 2.58% de valorização. Sabemos que poderemos então ter uma perspectiva menos positiva para a próxima sessão. Vamos analisar 3 ações ligadas às energias, EDP, EDPR e também a Green Bolt, energias renováveis. Sabendo que então, analisando aqui o gráfico do Psy20, estamos aqui nesta zona de suporte, mais uma sessão contra as médias móveis. Se é conseguimos fechar a sessão absorvendo e fechar acima deste candlestick, desta vela japonesa, que está aqui no dia 5 de novembro, verificamos, continuamos aqui neste range. Se analisarmos então a primeira ação, verificamos que o gráfico não temos também nada novo, estamos a negociar abaixo das médias móveis, não temos esforço. Eu diria que, muito possivelmente esta semana, não teremos muitas novidades nas ações EDPR renováveis. Estamos neste canal ascendente, que já aqui é mencionado anteriormente, aqui é preto. Enquanto ele estiver aqui, vamos ver o que é que pode passar. Para já não respeitou as médias móveis, poderá eventualmente vir ao longo do tempo fazer aqui um reteste a esta linha de tendência ascendente, preto, e também a parte inferior do canal ascendente. Ou eventualmente depois, deverá estabilizar aqui nesta zona e que crie aqui um período mais complexo para que possa subir. Se analisarmos o gráfico semanal, verificamos que na semana anterior tivemos uma pressão vendora, uma bela sólida, também houve volume e muito possivelmente esta semana não teremos uma recuperação suficiente para superar o comportamento anterior e muitas vezes, quando é assim, o impacto do mercado não será recuperar completamente esta bela de força vendora que houve na semana anterior. Muito pessoalmente teremos acima bela, pois deve corrigir na próxima semana um bocadinho, tentará manter-se aqui positivo, eventualmente fazer um reteste à média móvel exponencial de 17 períodos que se encontra atualmente nos 21,81€ e deverá andar aqui mais algum tempo. Por isso também não acredito que haja uma perspectiva positiva nas próximas sessões para as ações de EDP renováveis. Vamos analisar a Green Bolt que, infelizmente, penso que também não haverá muitas novidades. Continuamos aqui. Novo impacto para seguir o seu caminho, poderia ser um dos cenários, era ele não cair para esta zona, do segundo, a sua segunda zona que tinha partilhado contigo poderia ser uma zona de compras, também poderia vir aqui a esta zona e projetar o seu anterior movimento, acabou por criar aqui um impacto, criar um período lateral e ainda poderia criar essa perspectiva de subir. Já tínhamos esta possível bandeira anterior e o rompimento, poderia criar um possível target cá para o topo, para já optar por lateralizar, eventualmente vamos ver o que é que se vai passar com as ações da Green Bolt e energias renováveis, quando realizar um reteste à média móvel exponencial de 17 períodos que está nos 6,76€. Após este movimento de alto, não tivemos um regresso à média móvel, sabemos que quando o preço se afasta muito da média móvel, pode ser de 20 períodos, 50 períodos simples ou mesmo outros, tenderá sempre a regressar pelo menos à média móvel de 20 períodos, que é a média mais, digamos, de curto prazo. Ainda não fez, poderá fazer aqui um reteste e só depois sim é que teremos aqui uma reação em alto por parte das ações da Green Bolt. Sabemos que a sua estrutura de mercado continua inalterada, tendência de alto, sabemos quais são os objetivos, 8,01, 9,13 e vamos ver o que é que se vai passar aqui, eventualmente se não houver a reação aqui, se houver uma queda, ou pelo menos pressão vendona no título e se regressar para esta zona e eventualmente aqui para os 6,60€, eu acredito que poderá ser uma zona de compra para possível continuação do seu movimento ascendente, inicialmente para o seu topo e depois para realizar um novo máximo histórico e esperemos então que caminhe para estes objetivos de curto, médio prazo. Se este uma boa continuação de bom trading, alguma cautela, porque poderá haver aqui correções nas próximas duas sessões. Um grande abraço. Tchau.